Música Muito bem, subiu aí a placa de 5 minutos, ele e esse criança Já subiu a placa de 5 minutos, vai girar para 3, já vamos para 3 minutos 30 segundos, vai chegando por ali os 30 segundos A luz vermelha vai pintar já já É ele e estreantes Pintou a luz vermelha, vai pintar, vai apagar e largou Categoria N e estreantes, largaram Se deu bem na largada baixada, mas vem com pressão no caboclo E logo atrás, já fuderam a lombriz Terima kasih telah menonton! Está ali pegando o Rabote para cima do Gustavo Machado. Olha só que boa impressão ali. O Rabote para cima do Gustavo Machado. É início de provas só. Já vem pressionando o Rabote para cima do Gustavo Machado. A gente vai ficar com as corações. Simbora na liderança o Gustavo Machado. O Gustavo Machado já vem para a linha da terra dura. Lembra na grande meta do líder. De trás com ele o Fernando Rabote. O Rabote agora perde um pouco o contato para o Gustavo Machado que é o líder. Voltando 15 minutos e meio e uma volta para o final. O Gustavo Machado veio para fazer aqui a curva do Engaramungo. E o Rabote goou novamente para cima dele. Olha lá. Aí. Quando o Engaramungo vai do Gustavo Machado. Vamos agora para a curva. Dobea. Saindo Dobea para a FIFA. Depois temos o gol do Vigandos. Vem a Cicap pela frente. Os dois vêm para o Munheirinho. Gustavo Machado e Taboc. Agora o Gustavo Machado está acima do Gustavo Machado. Vem mais tranquilo porque o Rabote perdeu o contato com ele. E o Gustavo Machado está acima do Gustavo Machado. Lá na frente. Aí se bora Gustavo Machado. Lá da rede em cada declarações. Passou aí o Gustavo Machado. É o primeiro colocado. O segundo jogador Rabote. O terceiro. Fabiano Flashman. Quarto. Romano Vatanabi. O Pedro Paloma Vatanabi. O líder é o Gustavo Machado. O segundo. O 10 é o contrário da Bota. C'est assim. É aí a paca de última volta. Vamos aí a paca de última volta. Para o líder. Gustavo Machado. Você vai pintar o líder aí na reta. Gustavo Machado. O outro barrigo está em preparação Em placa de Última volta para Gustavo Machado Passou Vamos ficar de olho na pista Porque o líder é o Gustavo Machado Segundo o Fernando Rabocchi Terceiro para o piano O Gustavo Machado já faz ali o engano a bobo E vem para a triculada Traz para ele o Fernando Rabocchi E é o segundo e o terceiro flash O Gustavo Machado já prova Ele vai ter que ir para o Pinheirinho já já Ele já vai ter que ir para o Pinheirinho Gustavo Machado Tem um retardo já está ali na frente Ele vai ter que negociar Abriu Vai pintar na quieta Vem para a vitória Gustavo Machado Vem para a vitória Gustavo Machado Gustavo Machado Vem seu plano Vem para a vitória very Doesn't matter Vem para a vitória Gustavo Machado Show, cara. Final de semana começamos aí abençoados. De manhã já o primeiro treino livre, a gente já veio fazendo o melhor tempo. O classificatório a gente fez pole e acabamos ganhando a corrida aí de ponta a ponta. Estamos batalhando, a gente melhorou o carro, vencemos a etapa em Lontras. Então a gente vem com um ânimo um pouquinho mais agressivo, uma vontade maior de vencer. O campeonato está em aberto ainda, a gente tem chances. E vamos fazendo isso, vamos trabalhando. A gente está com o Regi aí, que é o meu preparador da Regicar, do meu carro. A gente está tendo muito contato, conversando bastante, procurando meios para que a gente possa continuar andando na frente. E assim a gente vai fazer isso, se Deus quiser, e vamos levar ao campeonato de 2016. A luz vermelha apagou o tempo para largar, boa sorte, piloto. Largou a categoria N e estreantes. Agora é só aguardar para ver o que tem que ir lá para frente, tudo ok. O Daniel Vender largou na frente, larga bem, boa sorte, soltando do chão. Ele é estreante, está aí atrás dele, tem o líder da N, que é o Alan Brin. Depois tem Gustavo Machado, batendo a categoria N e estreantes. E vem aqui na primeira volta, o empolgador do Neymar. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.